A dona Maria Helena, de 67 anos de idade, é esta senhora que está aqui ao meu lado, no qual irei conversar com ela. Ela é da cidade de Centro Novo do Maranhão. Cerca de quatro dias, ela está na cidade de Bacabal, a passagem. Ela veio visitar o seu primo que mora aqui no município. No momento que ela saiu da residência, no qual ela está sendo acomodada pela sua família, ela efetou o deslocamento até o terminal rodoviário de Bacabal. Quando a casa no qual, onde ela está passando esses dias, foi alvo de bandidos que entraram na residência e acabaram levando o dinheiro do seu benefício, além também do cartão que ela utiliza para o recebimento do benefício. Vou conversar aqui com ela, dona Maria. É uma situação bem difícil no qual a senhora acabou sendo vítima, né? Pois é, justamente. Foi isso aí mesmo que aconteceu comigo. E aí eu quero viajar para frente e agora eu estou aqui indignada, como é que eu vou fazer? A senhora é de qual cidade? É na cidade do Centro Novo. Quantos dias a senhora está aqui em Bacabal? É quatro dias. Eu vou para Paraupebras. Você vai para Paraupebras, né? Isso, aqui a passagem está bem aqui. Eu vou para Paraupebras. Agora eu estou imaginando como é que eu vou, porque o dinheiro foi roubado tudo e aí eu estou assim... Foi no momento que a senhora foi na rodoviária? Não, eu fui na casa de uma parente da minha, nossa prima, né? A parente nossa, né? Aí quando a gente saiu, aí meu sobrinho estava bebendo, acho que ele deixou a porta encostada, foi aberto, não sei, sei, que entraram e roubaram o meu dinheiro. Além do seu dinheiro, levaram também o seu cartão, né? Levaram o meu cartão e com senha, com tudo. E aí eu estou imaginando assim agora, como é que eu vou ficar? Só Deus vai saber. A senhora também já veio na delegacia, já fez o politinho de ocorrência? Já fez o concorrência, já está aí já. Pois é. Aí eu pedi do outro cartão também, já está aí. Mas aí eu fico, estou imaginando. Uma situação difícil, né? A senhora já não vai levar uma imagem boa da cidade, né? É, pois é, meus filhos, deixa eu ver. A senhora faz um apelo, né? Olhando aqui para a nossa Câmara, para quem souber de alguma informação, possa entrar em contato com a Polícia Militar. Pois é. Para... Sim, como? A senhora faz um apelo, né? É, pois é. Aproveite o momento, faça aí o apelo. Ah, eu queria que quem levasse, minha filha, devia trazer mesmo meus documentos, porque o dinheiro nem tanto, porque ele já... Eu não tenho mais, né? Mas eu queria que eu trouxesse meus documentos e deixasse aqui, entregasse para um deles aqui, né? Que a gente vinha pegar aqui. Mas é. Aí estou toda a raiva tremendo, eu não queria nem merendar, nem nada, porque logo eu sofri pressão alta e... Não, estou ruim demais. Olha, eu conversei com a dona Maria, ela, de 67 anos de idade, essa senhora que você está observando nas imagens desse momento, que mora na cidade de Centro Novo do Maranhão, está cerca de quatro dias aqui na cidade de Bacabal, e o seu destino final é na cidade de Parauapebas, no estado do Pará. Portanto, você que souber de alguma informação precisa, que possa levar ao paradeiro dos documentos da dona Maria Helena, você pode entrar em contato com o número da Polícia Militar, com o número da Polícia Civil. Ela já compareceu na delegacia, já nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, para estar realizando aí o seu boletim de ocorrência.